A mais potente do Piauí, LaserSong LaserSong, o piso do reggae LaserSong, o piso do reggae Oh, you're my favorite song Oh, quiero que se repita como mi canción favorita Dale, rewind, rewind, dale, rewind, rewind LaserSong, o piso do reggae Me quiero decir que aún te quiero No le vi bien solo de recuerdos Tú y yo, tú y yo, todos, todos Éramos uno en un millón La melodía de ese amor, se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale, rewind, rewind, dale, rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Si en Exit's over, agave la pizza Oh, you're my favorite song Oh, you're my favorite song Quiero que se repita como mi canción favorita Dale, rewind, rewind, dale, rewind, rewind LaserSong, o piso do reggae Éramos uno en un millón La melodía de ese amor, se me olvidó LaserSong, o piso do reggae Quiero que se repita como mi canción favorita Dale, rewind, rewind, dale, rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Dale, rewind, rewind, dale, rewind, rewind Oh, oh, you're my favorite song Oh, 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 quiero que se repita como mi canción favorita Dale, rewind, rewind, dale, rewind, rewind Se é LaserSong, a galera dança LaserSong E aí, tô com laserSong aí pra mim? Ei, tô com laserSong aí pra mim? 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 Música Se é laser zoom, a galera dança Música Laser zoom, o peso do reggae Música Música Laser zoom, o peso do reggae Música Música Te peguei, dançando com a melhor laser zoom Laser zoom, o peso do reggae Música Toca no banca do laser zoom É, 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 é sucesso Música 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 A mais potente do que a Ui Laser zoom O piso do reggae You, you, I want to, do, do Amazing soul Hear what you say, round in my head Making me sober No, I would ask You and your friends won't even notice You had your part right from the start Nobody knew you Give it a chance, no, I can not You, you, I want to be like you You, I want to do what you want to You, you, I want to be like you You, I want to do what you want to You, you, I want to be like you You, I want to do what you want to You, I want to do what you want to You, I want to do what you want to You, I want to do what you want to Bring it, bring it, I'm a give it, give it You, I want to love me like you O FRIENDS, TOBE, THE END What's here, I forget them See a lot of things change since then Don't they know that I came to the rest, 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 rest I'ma do it, do it, like I wanna do it You don't know me like you ain't never known me before Bring it, bring it, I'ma give it, give it You don't love me like you ain't love nobody before Hello, 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 hello Laser song, oh, laser direct Laser song, oh, laser direct Laser song I'ma do it, do it, like I wanna do it You don't know me like you ain't never known me before Bring it, bring it, I'ma give it, give it You don't love me like you ain't love nobody before Hello, 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 hello Hello, 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 hello Acesse o canal do Super Laser Song no Youtube Deixe o seu like e compartilhe Let's see if you wanna know me like you ain't feel at meету co oil to open 나 All you haveuest qu 감사 and hear what some of us waren Aces o natural sefere Let's see if you wanna know to follow the popート I you don't know me like I wanna do it I wanna know me like you ain't never known me before I need to know me like you ain't ever known me before Thank you so much yeah Fa- שהוא soccer ochre cing Ask me first Tchau, tchau Tchau, tchau A qualidade já está perto de você Sinta a potência Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mãe Tchau 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 Laser Som, é sucesso Laser Som, o peso do reggae Toca no pancadão, Laser Som, é sucesso Laser Som, o peso do reggae Standing alone to see the show tonight And there's a light on, heavy glow By the way, I tried to say I'd be there Waiting for, Danny the girl is singing songs to me Beneath the marquee, overload By the way, I tried to say I'd be there Waiting for Standing alone to see the show tonight And there's a light on, heavy glow By the way, I tried to say I'd be there Waiting for Danny the girl is singing songs to me Beneath the marquee, overload By the way, I tried to say I'd be there Waiting for Essa é a Super Laser Som, a número 1 de Teresinha Piauí If you're up to the extent of my life You can think that there's a great light, that's what you think You can see a lot more, some of your eyes I'm up to the Eller him Ones, too If you've got to see life You can see the light, if you're up to your eyes You can see the light, and you can see what you paint Música Sim, é laser som, todo mundo dança Música A qualidade já está perto de você, sinta a potência Laser som, o peso do reggae Se é laser som, a galera dança Laser som, o peso do reggae Laser som, o peso do reggae Música 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 Super laser som, o melhor do reggae remix Música 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 Acesse o canal do Super Laser Som no Youtube Deixe o seu like e compartilhe Música 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 Sim, é laser show, todo mundo dança Laser show, o piso do reggae Laser show, o piso do reggae Laser show, o piso do reggae Se é laser show, a galera pensa Laser show, o piso do reggae Se é laser show, o piso do reggae Laser show Hit you up late at night, all I want is to get high Feel the wind in my head, I need to feel alive Up all night by your side, I'm not preoccupied Feel the dawn, feel so good, no one but me and you And I want you in the summer light And I need you till the sun goes down I'll be with you in my paradise Cause I need you till the sun goes down And I want you in the summer light And I need you till the sun goes down I'll be with you in my paradise I'll be with you in my paradise Cause I need you till the sun goes down Super Laser song, o melhor do reggae remise And I want you in the summer light And I need you till the sun goes down I'll be with you in my paradise Cause I need you till the sun goes down And I want you in the summer light And I need you till the sun goes down I'll be with you in my paradise I'll be with you in my paradise And I need you till the sun goes down Acesse o canal do Super Laser song no Youtube Deixe o seu like e compartilhe Compartilhe! 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 Toca no pancadão Laser song! É, 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 é sucesso! Super Sucesso! Laser song, o frismore do reggae Laser song, o friç acceleration Super Laser song, a galera dança! Super Laser song, o melhor do reggae remise A chica dela Aqui na padele já toda tá se cobrada Com que é um arsenal de festa, um arsenal de bala Bora toma pai, toma toma rajanta Bora toma pai, toma toma rajanta Bora toma tina, toma toma rajanta Bora toma 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 rajanta A bata para as mamas do B que eu vou levar essa prada E ela vai ser pa 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 pa, na chica dela Vai, 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 vai Na chica dela Vai, 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 vai Acesse o canal do Superlaser Som no Youtube Deixe o seu like e compartilhe E aí, toca um leis de som aí pra mim? E aí, toca um leis de som aí pra mim? Se é leis de som, a galera dança E toca no bancadão, leis de som é sucesso Leis de som, o piso do reggae Leis de som, o piso do reggae Superlaser Som, o melhor do reggae remix Depois que a gente ficou Você fez um estrago no meu coração O nosso abraço encaixou Mas durou pouco tempo a nossa relação Podia ter beijado um milhão de bocas Mas sem um era igual a sua Eu só quero te ter de novo Fazer amor gostoso Só pra usar o ar E a gente bem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar e depois fazer amor E a gente bem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar e depois fazer amor A mais potente do Piauí Leis de som Depois que a gente ficou Você fez um estrago no meu coração O nosso abraço encaixou O nosso abraço encaixou Mas durou pouco tempo a nossa relação Podia ter beijado um milhão de bocas Mas sem um era igual a sua Eu só quero te ter de novo Fazer amor gostoso Sobra a luz da lua E a gente bem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar e depois fazer amor E a gente bem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar e depois fazer amor Acesse o canal do SuperLaserSom no Youtube Deixe o seu like e compartilhe 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 Se é laser som A galera dança Essa é a SuperLaserSom A número 1 de Teresina Fiauí E essa mina é raridade, sempre verdadeira, longe da falsidade E essa mina é firmeza, fecha contigo na alegria ou na tristeza E essa mina é raridade, sempre verdadeira, longe da falsidade Eu te vi, no meu sonho parecia tão real, era eu e você, ouvindo o janebral No fundo de o que tal, na maior tranquilidade, enquanto o mundo é guerra, você é felicidade Gata que é demais, tem sorriso encantador, pra ela não dá mais, sofrer por amor Que seja como for, a vida segue frente, prefere estar com desmes, o coração despedaçado Já foi tantas decepções, não quer lembrança do passado Ela vive na paz, porque a guerra só traz dor Tão linda, é ela do olhar encantador Morena nordestina, que curte ou bom rap Cabelo, rasta, fare, pra combinar com o reggae E ela vai, regando a vida com amor, enquanto os muitos é espinho E essa mina é uma flor, se é lasers ou a galera dança E essa mina é firmeza, fecha contigo na alegria ou na tristeza E essa mina é raridade, sempre verdadeira, longe da falsidade Ela é mina pra fechar contigo 10 barra 10 Ela não quer romance, troca de papéis Onde tá linda, isso é uma mina firmeza assim Que não olha pro teu dinheiro Valoriza aquela mulher, não por beleza, mas por sinceridade Quem saiba, é uma de verdade Quero te encontrar no meio dessa vibe Já é infinidade, me sinto só Única esperança, é do sol vão cair na escuridão Contigo nunca ficar, preciso de alguém pra dialogar Daí você aparece e me faz delirar A tua voz me dá brisa, teu sorriso me cativa Minha boca te deseja, teu beijo tem groto de cereja Teu olha me almeja, todo contigo sempre tá Assim seja, assim será, assim será E essa mina é firmeza, fecha contigo na alegria ou na tristeza E essa mina é raridade, sempre verdadeira, longe da falsidade E essa mina é firmeza, fecha contigo na alegria ou na tristeza Sim, é LaserSong, todo mundo dança E essa mina é raridade, sempre verdadeira, longe da falsidade LaserSong, o peso do reggae LaserSong, o peso do reggae Toca no buncadão LaserSong, o peso do reggae Toca no buncadão LaserSong, o peso do reggae É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Fome de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta foto junto dos contantes já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o gasto sentindo a falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Gume de conchinha, me pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta foto junto dos contantes já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Atualidade já está perto de você Sinta a potência Laser som, o peso do reggae Laser som, o peso do reggae Se é laser som, a galera dança Laser som, a número um de Teresinha Piauí Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Tô novinha, safadinha já tá cheia de pesão Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, tchaca no chão Então vai com a banda em cima, arrasta, tchaca no chão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Balançando, balançando o rabão Balançando, balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Essa é a Super Laser som, a número um de Teresinha Piauí Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Tô novinha, safadinha já tá cheia de pesão Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, tchaca no chão Então vai com a banda em cima, arrasta, tchaca no chão Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta, tchaca no chão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Laser som, o peso do reggae Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Balançando, balançando o rabão Balançando, balançando o rabão Laser som, o peso do reggae Se é laser som, a galera dança Tchaca no chão, balançando o rabão Te perdi, dançando o rabão Lançando, balançando o rabão Milan, laser som